Música Alfama, epicentro do turismo em Lisboa, onde a cada dia dormem mais turistas do que locais. Música É aqui em Alfama que um serial killer começa a eliminar os antigos moradores para liberar os apartamentos para o alojamento local. Música E o principal suspeito dos crimes é o Sr. Ming, o dono dos prédios onde as vítimas viviam. Para tentar provar sua inocência, o Sr. Ming recorre aos serviços de Nuno Cobra, um escritor de romances policiais, cujo vilão nas suas histórias age da mesma forma que o frio assassino Lisboeta, arrancando os olhos da vítima. A situação complica-se quando Nuno Cobra descobre que ele mesmo mora em um dos prédios do Sr. Ming e que seu nome pode ser o próximo na lista de despejos macabros. Música Começa então uma caçada pelas estreitas e sinuosas ruas de Alfama em busca do frio assassino dos crimes do AirBnB. Música Alojamento Letal, o seu livro para esse verão. Música